Muito bom dia a todos aqueles que nos acompanham nesta nossa série de leitura, comentários e glosas dos textos Registros sobre Registros. Uma série continuada já há bastante tempo de atividades acadêmicas sobre o patrocínio da Uniregistral, Universidade do Registro, a cujo reitor, doutor Francisco Raimundo, renova os meus cumprimentos e agradecimentos. Minha saudação a todos os que aqui se encontram presentes, em particular hoje peço licença para saudar o doutor Edmar Fioranelli, que retorna a esta nossa reunião, que é muito jubiloso. Quero também apresentar a minha saudação a todo o público que nos acompanha pela via informática. Público valioso e que tem dado uma grande contribuição, não só intelectual, com referências e indicações e perguntas, mas sobretudo moral, dando ânimo, dando estímulo a que nós prosseguamos nessas nossas investigações. Ao final da nossa exposição de hoje, vamos sortear dois livros, como costumamos fazer. Ambos os livros são da autoria de Mortimer Adler, a quem eu já fiz referência, tenho feito referência, é um grande pensador contemporâneo. Para aqueles que divulgarem, compartilharem a nossa exposição em seu curso publicamente, sortearemos o Como Pensar sobre as Grandes Ideias. Para os que estão inscritos na base do EAD da Unirregistral, essa inscrição é gratuita. Desde que tenham assistido a duas aulas, sortearemos esse Aristóteles para todos. Eu também queria aproveitar a ocasião e autorizado pelo eminente reitor aqui da Unirregistral para dizer da minha satisfação pessoal com o lançamento do primeiro tomo do nosso Registro de Imóveis Princípios, que é, na verdade, a reunião das 34 primeiras aulas proferidas aqui, nesta nossa série, com um índice laboriosamente executado pela doutora Amanda Gil e pela doutora Laura Porta, quem torna a agradecer. O livro já está agora à venda, esteve na pré-venda, graças a Deus, com boa aceitação. E agora está já à venda fisicamente, pronto, pelo site ius.naturale.com.br ius.naturale, com E no final, .com.br E, provavelmente, já na semana que vem ou na outra, deve estar, pelo menos aqui em São Paulo, à venda numa livraria. Eu indicarei, oportunamente, para quem prefira comprar em livraria. Eu fiz o lançamento aqui em São Paulo. Alguns dos senhores estiveram lá presentes, na PAMAGES, presidida pelo meu grande amigo, o desembargador Ossio de Lima Júnior. O lançamento sim, ele se fez graças à generosidade da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na secção de São Paulo, durante o excelente Congresso de Direitos de Direitos de Direitos Públicos, que se realizou no sábado. Por igual, se sortearam 11 exemplares na primeira convergência de protestos em Curitiba, a qual eu tive a honra de comparecer. Também se fez um lançamento na cidade de Santa Maria do Belém, em Pará, no Pará, durante o workshop promovido pelo segundo registro de imóveis local. Ao qual workshop eu também tive a ocasião de comparecer e contribuir com quatro pequenas palestras. Mas, enfim, quatro. Isto sempre é um custo intelectual e físico a considerar. Muito bem. Hoje vamos cuidar ainda do princípio da legalidade. Alguém disse aqui, se não disse, deveria ter dito. Princípio da legalidade ou interminável. Porque eu ainda não consegui, na série escrita, nós estamos aí no 75, ainda não terminou o tratamento deste assunto. Vamos tratar ainda de mais, pelo menos, mais dois, ao largo de dois outros artigos em continuidade. Mas vamos aqui na décima sexta parte do princípio da legalidade. Assim, estamos vendo, estamos acompanhando, o juízo de qualificação registral pode ser verdadeiro. O que é o juízo verdadeiro? É aquele que se conforma à realidade objetiva, seja a realidade das coisas. Se eu digo, sobre a mesa há este livro, é o juízo verdadeiro. Se eu disser, esta caneta é verde, esse juízo é falso. Então, o juízo é verdadeiro quando ele se conforma à realidade objetiva. A verdade lógica é exatamente a adequação do intelecto à coisa. Portanto, o juízo pode ser verdadeiro ou errôneo. Qualquer juízo, entre eles o juízo de qualificação. Juízo errôneo, juízo falso. E o juízo pode ser errôneo ou falso por uma série de motivos. Ele se afasta da realidade por uma série de motivos. E, muitas vezes, isso se dá como resultado de influxos passionais. Às vezes, a ira, o ódio, o medo, a vaidade podem também influir. O erro não é só por ignorância ou por uma eventual má apreciação da situação de fato. Ou mesmo pela dificuldade de chegar ao objeto. Às vezes, o sujeito de considerações é complexo demais para que nós o possamos apreender de logo. Voltemos à ideia do relógio. Eu não consigo ver como é o mecanismo de um relógio do nada. Eu não sou especialista nisso. Tenho dificuldades para isso. Às vezes, o objeto é complexo. Mas, outras vezes, é por influxo passional. Nós temos que também verificar isso. Quantas vezes nós, psicologicamente, tendemos a encontrar uma solução oposta à verdade por vaidade, por movimentos de ira, por movimentos passionais. A qualificação errônea ou falsa reputa-se invencível. Ou seja, que não pode vencer ordinariamente quando o sujeito, sujeito cognoscente, ou seja, aquele que conhece, não pode suplantar por meios ordinários, meios normais, o erro de seu juízo. Já adversamente, ela será vencível, quer dizer, superável, quando o erro não se tenha solvido por negligência de quem nada ou pouco fez para conhecer a verdade, a realidade objetiva. Isso já nos apresenta uma situação concreta comum do cotidiano. Ou seja, aqui, que está hoje, para a minha satisfação, uma das minhas assistentes, doutora Marcela Fiorotto Campanella, e ela tem que fazer projetos de voto para mim. Ela pode fazer isso estudando ou não estudando. Se ela estuda, se dedica, etc., mas, eventualmente, comete um equívoco, como todos nós podemos cometer, era um erro invencível. Correntemente, ela não podia saber, eventualmente, de uma coisa extremamente complexa, que não se apresentava às claras. Mas se ela, em vez disso, negligentemente faz qualquer coisa, não examina os autos, apanha um voto já pronto junto ali, esse erro era vencível. E, portanto, aí se acrescenta muito o problema da culpabilidade. Então, consideremos, pois, e isso serve para a atividade do registrador, há registradores dedicados. Aqui nós temos dois casos paramétricos. O doutor Ulisses sempre foi muito dedicado na sua atividade. O Ademar também é muito dedicado à sua atividade, sabidamente. Todos nós sabemos disso. Sempre que vamos encontrar o Ademar, está sempre estudando lá, com seus arquivos, se dedicando, etc. São dois casos de registradores diligentes, que podem, entretanto, errar. Porque a nossa atividade, isso que vamos ver adiante, essa atividade que estamos a cuidar, é uma atividade dialética. Ou seja, que só vai concluir com maior ou menor probabilidade. Mas vai concluir sobre fatos. Mas agora mesmo, na semana passada, no sábado, eu me referi aqui ao Congresso de Direito Notarial e dos Registros Públicos, lá da comissão da OAB, vimos palestras magníficas, contrastadas, propositadamente contrastadas. levaram-se palestrantes para posicionar-se diversamente a respeito de várias matérias. Por quê? Porque é um tema dialético mesmo. Mais ou menos prováveis as soluções adotadas. Isso é perfeitamente possível no campo do direito e é o que recomenda muita prudência também no exame das questões de direito disciplinar. Isso é o tema da moda hoje. Qual é, contudo, a parcela da realidade objetiva a que se deve dirigir a qualificação registral? Porque, veja, o registrador se dirige a uma parcela da realidade. Ele não vai, por óbvio, abarcar no seu juízo de qualificação o mundo inteiro. Além de ser uma impossibilidade óbvia, nem é esta a sua função. Deve estar demarcada a parcela da realidade a que ele deve dirigir a atenção. Em outros termos, qual o objeto, ou seja, aquilo que está posto à frente da qualificação registral e, mais especificamente, para o nosso território de estudo, qual é o objeto da qualificação própria do registrador de imóveis? Nós vamos versar esse ponto, incluindo uma distinção que me parece muito importante, que diz respeito ao objeto da qualificação no registro imobiliário. Tão logo, ali temos, ainda que brevemente aqui, as características fundamentais e alguns requisitos da qualificação registrária. Então, quais são as características, quais são os requisitos da qualificação registral? Muito bem. Caracteriza-se, em princípio, guardem bem isto, em princípio, a qualificação dos registros públicos por ser um juízo. Primeiro, pessoal. Segundo, indelegável. Terceiro, obrigatório. Quarto, independente. Quinto, responsável. Sexto, administrativo. Essas são as seis características. Juízo pessoal, juízo indelegável, juízo obrigatório, juízo independente, juízo responsável e juízo administrativo. Bem, então vamos tratar de cada um desses temas brevemente. Juízo pessoal, ou mais rigorosamente, personalíssimo. Na aula anterior, nós vimos isso, era um juízo que advém da consciência. Consciência é algo personalíssimo. personalíssimo. Porque só pode exercitar-se, como está dito aí, em princípio, russos quer dizer de novo em latino, não é? Novamente, mais uma vez. Ou seja, russos, em princípio, só pode exercitar-se por quem seja titular da função comunitária dos registros. Uma vez que a titularidade registrária é resultante de uma assinação legal e abrange um status, um status, um estado de vultosa relevância jurídica para a comunidade, a atribuição da fé pública. Exatamente, porque o registrador é dotado desta potestade extraordinária, que é a potestade da fidesz pública, imaginemos que num país de 200 milhões de pessoas, a fidesz pública provavelmente não passará de um atributo de 5 ou 6 mil pessoas, registradores, notários, talvez 10 mil, vamos dizer, oficiais de justiça, escrivães do judicial. É muito pouco se nós imaginarmos proporção. Isso demonstra o relevo de ser portador desse atributo. Por outro aspecto, o caráter personalíssimo da qualificação deriva da responsabilidade adjunta, anexa, ao dever de prestação funcional. Vejam que essas características se entroncam, se imbricam, estão sobrepostas, implicam-se mutuamente, tratando-se como se trata de uma função pública, isto é, uma função da comunidade. Ainda que, tal o caso brasileiro, essa função se exercite por uma pessoa física privada, no caso dos registros públicos. Observemos que a função de comunidade é função pública, função pública não estatal. Como eu disse, tenho dito algumas vezes, falei isto na quinta-feira de manhã numa aula da Escola da Magistratura, e penso eu que falei também no sábado. Nós temos uma dificuldade nos tempos contemporâneos, todos nós, uns mais, uns menos, pela contaminação que recebemos do normativismo jurídico, que era doutrina dominante até metade do século passado, e que continuou implicitada nas nossas faculdades de direito e em muitas das práticas jurídicas, nós temos uma certa dificuldade de entender alguma coisa que não seja propriamente estatal no campo da atividade pública. E se falamos de função pública, pensamos automaticamente que toda função pública é estatal. Nós temos um exemplo vivo que nos permite ilustrar como podemos evadir esse erro. É exatamente a ordem dos advogados do Brasil, que é uma autarquia especial, portanto, pessoa de direito público, mas não estatal. Essa é uma verdadeira corporação de ofício, tal qual a corporação de ofício existiu na Idade Média e tal qual as corporações de ofício devem ser. Pessoas de direito público, não de direito privado. E não estatais, porque uma pessoa de direito público estatal que exerce a função corporativa é exatamente o quadro do fascismo italiano. Isso não se quer. Em compensação, uma pessoa de direito privado exercendo a função de corporação cai no mais desprezível liberalismo. Nós não precisamos encontrar o ponto médio. Ser função da comunidade significa, isso eu tenho repetido muitas vezes aqui, que o registrador ou quem exerce funções da comunidade, no caso do juízo, o juízo exerce a função de comunidade, promotor de justiça, promotor público exerce a função de comunidade, muito provavelmente o advogado como tal exerce a função de comunidade, significa que esses, chamemos assim servidores ou servos da comunidade, no melhor sentido desta expressão, sem negar o caráter de arte liberal que exerce, estão diretamente vinculados à lei e não a uma autoridade superior que deva guiar o seu juízo. Esse é o ponto e isso é o que mostra por um dos aspectos muito próximos à independência jurídica que se requer desses profissionais. Um advogado tem que ser independente juridicamente, promotor público, o juiz, o notário, o registrador público, tem que ser independente porque eles são função de comunidade. Porque historicamente se desenvolveram como tal, além do mais. Não é só por um problema ontológico, o caso do juiz é ontológico, ou o juiz é independente ou não pode ser juiz. O registrador poderia ser de forma diversa, só que historicamente não é assim. Historicamente ele se desenvolveu primeiro como função da comunidade e depois teve atribuída a fé pública que completou a sua funcionalidade, por assim dizer. Mas é função de comunidade, portanto detém uma independência que lhe é conatural em razão da sua história. Mas esse caráter, o de o registrador ser ele próprio emitente da qualificação, não se incompatibiliza com a tarefa preparatória a que se dediquem terceiros, de maneira correntinha, escreventes do cartório, algumas vezes assessores jurídicos. Isso se passa em muitas atividades jurídicas. Houve aqui em São Paulo há décadas discussão se um assessor jurídico poderia assinar ele as razões da dúvida. Se decidiu que não. Isso é um ato personalíssimo, é ato do registrador. Mas isso não significa que o registrador não possa consultar alguém que ele vá dar uma indicação, uma orientação. A decisão é dele, mas a preparação pode não ser. Como hoje também, eu trabalhei no Tribunal de Alçada Criminal no tempo em que era possível um juiz exercitar sozinho todas as funções. Eu recebia o processo, pedia que me desamarrassem os pacotes, lia o processo eu próprio, estudava, preparava, redigia o próprio voto. A Marcela já nesse tempo era minha assistente lá e poderá confirmá-la. Hoje em dia não é possível. O volume de serviço chegou a tal ponto que se um juiz quiser fazer sozinho tudo, ele não pode atender. Então, é preciso que haja aqueles que fazem os projetos de voto, que são os assistentes. Meus assistentes fazem projetos de voto, discutem comigo o caso, consultam, verificam se há algum precedente numa linha ou noutra, às vezes vem com soluções opostas para que eu decido o que é melhor ou o que é pior, segundo o meu entendimento. Essa preparação é possível e não interfere com a tomada de decisão. A tomada de decisão é que é personalíssima. Seu doutor Ademar não pode delegar ao assessor jurídico, se ele tem um assessor jurídico, que decida. Não. A decisão é dele. Ainda que o voto venha pronto, que a decisão venha pronta, escrita por terceiro, a assinatura, a tomada moral também, não só jurídica, mas moral do juiz de consciência é dele. Diversamente, e isso exatamente por ser ato personalíssimo, o juízo de qualificação inaugural deve estimar-se em linha de princípio, mais uma vez eu insisto nisso, indelegável. Quer dizer, a competência para qualificar não pode ser declinada a terceiros, seja por uma delegação a subalternos, escreventes, auxiliares, os que nessa linguagem mercantil que tomou conta do resíduo de imóveis desde a lei 8.1935, se tem chamado de prepostos. Seja por uma delegação a extra-NEI, ou seja, a gente fora do serviço, o que inclui possíveis superiores. Atenção, essa história são extra-NEI, ou seja, estão fora, são extra-registrais no plano pessoal, não só eventuais assessores jurídicos, por exemplo, este grande nome do direito brasileiro que é o doutor Narciso Orlando de Neto, que é assessor de vários cartórios, o doutor é Lobo Júnior, certo? Mas também os superiores. De maneira que essa ideia de fazer consultas normativas, como decido tal caso, queria consultar, ou requerimentos oficiais prévios ao desfecho da qualificação, isto também viola a indelegabilidade e o caráter personalíssimo da decisão. É um erro, com todo respeito, consultar sobre como proceder num dado caso. O ato é personalíssimo e não deixa de ser personalíssimo em nenhuma hipótese. Ele deve ser assim, a não ser nos casos, como veremos, que esta linha de princípio está vulnerada exatamente por força do direito positivo. De tal sorte que se eu, o fato de eu me dirigir a uma autoridade superior à minha para saber como devo decidir, não torna o ato lícito. Rompe com a legitimidade do mesmo modo como se dá quando eu me dirijo a um assessor jurídico para que ele decida por mim. Ou como quando peço a um auxiliar que decida por mim. Parece muito bonito isso. Não, consultei o corrigedor general, ele manda decidir desse modo. Consultei o corrigedor permanente, ele me manda decidir desse modo. Com todo respeito, isso é uma vergonha. é o registrador abrindo mão. O que diria o meu juridicionado se eu, tendo que proferir um acordo, já consultei o ministro do Superior Tribunal de Justiça, ele me disse para eu decidir desse modo. Isso é um escândalo. Pois é. Isso, lamentavelmente, tem ocorrido muitas vezes. É preciso que, com todo respeito, que os registradores tomem consciência da importância das suas funções e da responsabilidade pessoal que tem. Eu sei que, de vez em quando, eu falo coisas que não agradam aos registradores. Paciência. Não posso agir de outro modo. Eu também, um dia, tenho que me olhar no espelho. não deve, pois, o registrador abdicar do exercício exclusivo, por ele próprio, do julgamento de qualificação inaugural, não se admitindo quer a concorrência competencial, quer a terceirização exclusiva dessa competência registrada. isso, porém, de afirmar-se a indelegabilidade da função qualificadora, é que eu me lembro, e com muito respeito, até porque é uma frase de um estimado amigo, um interessante mote do grande desembargador Luiz Paulo Aline Ribeiro, que diz que delegação não se delega. De fato, em linha de princípio, é assim, delegação não se delega. Mas sempre havia uma pequena dúvida, inicialmente, que, aliás, é geral, em toda parte. Delegação não se delega, mas admite, em determinado quadro, uma função substituinte. Porque alguém tem que tirar férias, não? O registrador pode estar numa situação de gala ou de nojo, ele se casa ou perde alguma pessoa do seu círculo familiar e tende a ausentar-se, legalmente tende a ausentar-se, e o serviço não pode parar porque o serviço é público e, portanto, existe a continuidade, alguém tem que fazer essas funções. Então, delegação não se delega, vírgula, salvo o caso da função substituinte, que eu volto a dizer, é um regime de substituição subjetiva mundial. Admite-se isso mundialmente. para quê? Para atender aos casos não só de férias, etc., mas também de impedimentos. Imaginemos que a nossa amiga Sônia Fioranelli resolva ter um título a registrar-se pelo doutor Ademar. Como vai fazer? O doutor Ademar não pode qualificar um título de interesse da doutora Sônia, a feliz esposa do doutor Ademar. Como fazer isso? Então ele tem que se dar por impedido e aí é um regime de substituição legal, específica. Mas não é só o caso, embora aí caiba a lei prever as hipóteses restritas em que se deva admitir essa função substituinte e nesse caso podemos chamar a atenção do que dispõe o parágrafo 5º do artigo 20 da lei 8 de 1935 de 18 de novembro de 1994 e eu chamo a atenção o regime deve ser de legalidade estrita exatamente para que a pretexto de substituição não se delegue de fato a tarefa qualificadora. Cale, entretanto, observar algo que atenta um pouquinho contra este mote cunhado pelo desembargador Luiz Paulo que volta a dizer em linha de princípio está corretíssimo que é o fato de que a lei brasileira de regência a mesma lei que eu acabo de mencionar de 1935 foi um pouco além e permitiu que substitutos assim indicados pelo registrador exerçam simultaneamente com ele todos os atos que lhe sejam próprios. Ora, todos os atos incluem o juízo qualificador. Portanto, admitiu-se aqui a delegação desde que o registrador indique o substituto. Há pouco nós tivemos aqui na Congedoria Geral do Distrito de São Paulo uma discussão interessante se a designação de substituto é ou não obrigatória. Não sei se o doutor Ademar acompanhou isto. E apontou-se, parece que numa visita correcional ou como em outros estados chamam numa inspeção a falta desta designação. Dizem-se que isso era uma falta funcional. Parece que prevaleceu o entendimento a meu ver acertado de que essa obrigação de que este dever não é essa designação não é obrigatória. É uma faculdade do registrador. Para estes casos de exercício simultâneo não para os casos de regime de substituição porque estes são indicados em lei como e são indispensáveis para atender a natureza das coisas. Ou seja, o impedimento a férias, nojo, gala, etc. Qualificação registral é pessoal, personalíssima, indelegável. Terceiro ponto é também obrigatória. Equivale a dizer que é um ato indispensável para o controle da legalidade e a custódia da segurança jurídica. É obrigatório. é obrigatória ainda que se trate de título judicial. É obrigatória ainda que se trate de título administrativo. É obrigatória ainda que se trate de título notarial. Com os limites correspondentes a cada caso. Mas é obrigatório. O registrador exercita a função representativa de toda a comunidade. Esse é o ponto que nós temos que sobretudo destacar. Quando se fala, vamos ver adiante, que a dúvida é um processo e não um procedimento, uma coisa que nós estamos chegando, é exatamente chegando nos estudos atuais, é porque o registrador exercita uma função de representar a comunidade, representar os terceiros como alguém que exerce, enfim, uma função de contraditório no processo de dúvida. É sempre uma coisa curiosa lembrar que quando o registrador recusa um registro, ou seja, emite um juízo de qualificação negativa, exatamente ele tem um, ele aflige o próprio interesse econômico no primeiro momento, porque ele não vai receber nada a ter de ter monumentos. E como explicar a posição dele nesse sentido? A posição dele é a defesa da legalidade e mais ao fundo dessa defesa da legalidade, o exercício do contraditório dos terceiros. Ele é um defensor da comunidade, coisa que nem sempre se vê, coisa que nem sempre se põe. A nossa... O mundo contemporâneo é interessante. Nós estamos tão contaminados, influídos pelo materialismo, pela visão econômica das coisas, que nós só pensamos nisso. Então, o registrador frequentemente se define como alguém que cobra emolumentos. Pronto, é isto. Aquela frase engraçada do Biscaíno Caças, que dizia que quando se diz que um registrador ou um notário dá certidão, se equivoca. Ele cobra a certidão. Bom, porque só se pensa nesse aspecto e não se vê exatamente o caráter comunitário, o caráter social que exercita o registrador exatamente em defesa da comunidade e que mais se agudiza quando ele, contrariando os próprios interesses econômicos, recusa o registro no título. Precisaríamos ver isso. Bom, isso é um dever. Qualificação registral obrigatória. Seja ela positiva, seja a negativa. Isso se dá em defesa da segurança. Ponto mesmo de entender-se, como está dito aqui, acabei de mencionar, que o registrador exerce a função ou papel de contradictor do registro solicitado. Ou seja, ele é um contraditor do registro que se persegue. contraditor até mesmo quando ele qualifica positivamente. Porque ele se põe na posição de contraditário. Ele examina para ver se encontra erros. E só quando não encontra esses erros é que ele se permite levar a inscrição. Por outro ângulo, mais se vê a necessidade da qualificação quando, sendo ela às vezes negativa, permite, neste caso, seu controle posterior, seja em via administrativa, seja na esfera juridicional. Portanto, ele qualifica exatamente para permitir que se enseja uma revisão. Já dissemos anteriormente, e vamos voltar adiante neste tema em outra aula, que os juízes não requalificam. Essa é uma expressão imprópria, metafórica, eu próprio a tenho utilizado algumas vezes em votos ou mesmo utilizei em sentenças, talvez e até em alguns poucos artigos doutrinares, mas o juiz verdadeiramente não requalifica, ele revê a legalidade do juízo de qualificação. Muito bem, a independência, quarta nota, então, juízo pessoal ou personalíssimo, melhor dito, independente, perdão, indelegável, obrigatório, e agora independente, quarta nota. Essa independência se dá em sua ordine, isto é, não exclui o controle posterior administrativo ou jurisdicional. Então, entendamos bem, alguns registradores reclamam quando um juiz revê a sua qualificação e determina o contrário do que ele pensou. Ah, então, eu não sou independente nesse caso? Não, é independente. A sua independência esteve em dizer o que pensa, como a do juiz está em dizer o que ele pensa. Se houver um recurso, a do tribunal é em dizer o que o tribunal pensa. Cada um na sua ordem. E esta ordem é uma ordem de anterioridade à posterioridade. Primeiro, o registrador. Depois, eventualmente, o congidor permanente. Depois, a congidoria geral ou, no caso de São Paulo, o conselho de pedagogia. Ou se formos na via jurisdicional, depois a via jurisdicional. Cada um com o seu espaço de independência demarcado. O que não é possível é que alguém ligue para o doutor Ademar e determine de antemão, antes de que ele profira o seu juízo de consciência registral, o que ele deve fazer. Aí não seria independente. Independência, pois, em sua ordem. Quer dizer, em sua ordem. Isso deriva, proximamente, do caráter personalíssimo do ato, identificado como visto com o juízo da consciência, no plexo de uma argumentação de natureza prudencial. Não poderia ser de outro modo. É um juízo de consciência. Nós não temos como violar a consciência por um ato externo. Não seria livre. De modo remoto, essa independência resulta de ser o registrador, já o dissemos, titular de uma função da comunidade. Vale dizer, alguém que só responde diretamente à lei, sem subalternação, no exclusivo âmbito do juízo qualificador a uma autoridade hierárquica. Esse juízo há de ser efetivamente livre, independente. E é exatamente por a qualificação dotar-se de independência jurídica, quinto caráter, que ela é ato da responsabilidade do registrador. Ato que a ele se imputa e por cujos efeitos ele responde civil e penalmente, incluída aqui a responsabilidade penal disciplinar. Então vamos ver o seguinte. não são todos os atos do registrador que se livram de alguma atuação hierárquica. Atenção. É possível em algum limite entender que determinadas funções técnicas estejam sujeitos a comandos hierárquicos. Então vamos admitir. Eu quero fechar o meu cartório, suposto que eu tivesse algum, às quintas e sextas-feiras para comemorar a vitória do meu time. Não pode. A continuidade do serviço exige que o cartório fique aberto. E nisso é um comando hierárquico que deve ser observado. horário, etc. O que se reserva claramente por natureza é a independência do juiz do qualificador. E segundo a lei, nós vamos ver, mas isso com limites, a gestão financeira e administrativa do cartório. Porque se o dispõe, não é segundo a natureza, mas é segundo o direito positivo. A nota dominante neste campo da responsabilidade é a de o registrador prestar contas da qualificação. Prestar contas é isso, responsabilizar-se. Já enquanto isso corresponde à imputabilidade, é dizer, suscetibilidade de atribuir-se moralmente um determinado ato e seus efeitos a seu agente. Já, segundo ponto, enquanto possibilidade de sujeitar alguém ou alguma coisa às consequências de dada conduta. Em outros termos, a responsabilidade do registrador juridicamente, consistindo na atribuição da autoria ou dos efeitos de seu juiz de qualificação, diz respeito a uma consequência genérica de inexecução ilícita de seu dever. Quando ele executa ilicitamente o seu dever, está sujeito a uma determinada consequência. Muito bem. Todavia, para que a inexecução do dever registral seja tida por ilícita, porque a pergunta que nós fazemos está bem, o senhor está dizendo que o registrador é independente, mas ao mesmo tempo está dizendo que ele responde pela inexecução, ou seja, pela má ou não execução ilícita de seu dever. Já vimos que é um ato obrigatório, é um dever, portanto. A pergunta é a seguinte, quando é ilícita? É o tema. Quando que a inexecução é legal? Muito bom. Deve concorrer a isso um elemento subjetivo. É que, por ser juízo obrigatório, como eu sou obrigado a fazer isso, e envolver matéria contingente e dialética, quer dizer matéria contingente e dialética, matéria contingente é aquela que não é necessária. não é necessário que hoje chova, nem é necessário que faça sol, isso é contingente. Se o Palmeiras um dia vai ganhar um título mundial, é contingente, é improvável, mas contingente. Se o Corinthians vai ganhar esse título, é também improvável, mas contingente. E em troca há fatos necessários, acontecimentos necessários, que o todo seja maior que a parte é algo necessário. Não há como escapar isso. Que todos os homens tendo a felicidade é algo necessário. Portanto, primeiro ponto, a matéria é contingente. Mas não só contingente, ela é dialética, porque eu tenho insistido muito nisso, o julgamento é relativo, não a um dado científico e demonstrável, mas é relativo a um fato concreto. É este título que eu examino se pode ou não registrar-se. E isso é dialético. Por mais esforços nós tenhamos em considerar um fato particular, ele sempre será um fato particular. Nós nunca vamos poder excluir metafisicamente que não pudesse ser diversa a solução. Nós temos, ora mais, ora menos, certezas morais. Ora, isso muito provavelmente deve ser assim. Muito provavelmente deve ser assado. Mas certeza absoluta não teremos em matéria como esta. De onde a matéria é dialética. Isso quer dizer, no sentido dialético-aristotélico, matéria de conclusão provável só. Não uma conclusão categórica, definitiva, sobre um tema necessário. Daí vem que deve amoldurar-se, também por estes marcos, este fato de a qualificação ser legalmente impositiva. Ele não pode refugir disto. Ou seja, o legislador tem de decidir e tem de decidir sobre uma matéria que no máximo ele vai concluir com probabilidade. Disso já deriva, os senhores já percebem do que vem nas próximas linhas, que o legislador não pode responder em toda linha por uma eventual posição a respeito de um julgamento de caso. Ou seja, por nós divergirmos numa solução de caso, porque é contingente e não é categórico, mas sim dialético, provável. Em princípio, pois, somente em um quadro de dolo ou fraude, que nós não podemos excluir, basta saber que estamos lidando com seres humanos, não é? Somente em caso de dolo ou fraude é que se pode responsabilizar o registrador a conta de seu juízo obrigatório de qualificação. Em limites restritos, poderia pensar-se em alguma hipótese demarcada de culpa gravíssima, qual a de uma vistosa negligência aparentada do dolo, mas isto, digamos assim, numa bitola muito estreita. Pareceu-me bem que faço um comentário entre parênteses, pareceu-me bem em parte a lei brasileira número 13.286, 2016, ao alterar a redação do artigo 22 da lei 8.935, naquilo que, em que esta nova lei, a 13.286, veio a explicitar o caráter subjetivo da responsabilidade civil do registrador. De fato, a doutrina se inclinava a entender que a responsabilidade prevista desde a origem do artigo 22 era subjetiva. Essa foi a doutrina do... Para mim, o melhor livro que se escreveu sobre isso foi do doutor Benício, lá de Brasília. Belíssimo livro sobre o tema. Mas também a posição do maior tratadista brasileiro de responsabilidade civil, a meu ver, que foi o Rui Estoco. É a posição do meu estimado amigo desembargador Desio Antônio Herpin e foi a posição a que eu tendi desde a primeira hora. Em contrário, entretanto, e não é pouco dizer isso, tínhamos a posição do desembargador Renato Nalini, que considerou desde o início que essa responsabilidade era objetiva. E a jurisprudência pretoriana do Correio Superior Tribunal de Justiça tendia exatamente a esta posição, de que a responsabilidade era objetiva. Portanto, a lei veio bem no sentido de que, olha, essa responsabilidade é subjetiva, seja porque realçava a posição anterior, seja para dar nova vestimenta ao tema. Em todo caso, se esta parte me parece bem, diversamente não me aparentou adequada a mesma lei quando admitiu a responsabilização civil por mera culpa na parte em que se trata como visto de ato de emissão imperativa em matéria contingente e de certeza só mais ou menos provável. Porque imaginemos o seguinte, doutor Ademar, num caso discutível, controverso, faz uma qualificação negativa. A parte eventualmente interessado, apresentante do título, pede a citação de dúvida. Doutor Ademar suscita a dúvida, a doutora querida, a doutora Tânia Amara Awali, nossa corrigidora permanente aqui da primeira vara de registros públicos, entende que a doutora Ademar está certa, mantenha o entendimento. Há um recurso para o Conselho, o Conselho entende que a doutora Tânia e a doutora Ademar estão equivocados. Discutem, discutem, vamos supor que tinha uma hipótese caricatural, mas que já tenha ocorrido. Por quatro a três, determina o registro do título. Julguem procedente a dúvida. Há um interessado, como demorou muito entre a citação da dúvida e o julgamento do processo e teve algum prejuízo econômico, a juíza uma ação de responsabilidade civil contra o doutor Ademar. Calcado em quê? Em culpa. E qual foi a culpa? Divergir da solução final do conselho da magistratura. É por isso que eu tenho dito que já do aspecto patrimonial, o registro de imóveis hoje é uma profissão de risco. O registrador de imóveis é uma profissão de risco. Por quê? Porque não se está vendo bem que esse tipo de atuação não pode ser mais do que sujeita a dolo e fraude como causa de responsabilidade. A mesma coisa que ocorre com o juiz. O juiz responde só nessas situações por dolo ou fraude na sua conduta e não por eventual culpa que consista em julgar de um jeito ou de outro. Porque isso, no fundo, o que faz? Afeta a própria independência. Claro que, em relação ao registrador, há uma hipótese. Nas funções eminentemente técnicas, só nas técnicas, ele pode responder por culpa. Quer dizer, um registrador que seja, por exemplo, desidioso em organizar a fila do protocolo, seja por senha, ela não examina nada, lança de qualquer forma no protocolo. Bom, aí é diferente. Aqui não se trata de juiz de qualificação, que é prudencial. Trata-se de uma função técnica mal exercitada. Aqui ele está sujeito a punir-se, a responsabilizar-se no campo da culpa, estrito senso. Mas, no plano da qualificação, em que ele deve exercer uma independência jurídica, deve exercer obrigatoriamente, em matéria contingente e dialética, como puni-lo por culpa? E, da mesma sorte, simples dificuldades se tem avistado no campo do direito penal disciplinar, em que, alguma vez, a simples diversidade de opinião jurídica da perfilhada pelas autoridades judiciárias tem resultado em punição, deixando-se a margem, pois, o capítulo do elemento subjetivo da conduta. O que eu vou dizer aqui, e sempre com a maior reverência e respeito a algumas decisões do meu próprio Tribunal de Justiça, o que eu vou dizer é o de insinuação pública do Tribunal. Portanto, estou bem à vontade para repetir aquilo que já foi objeto de decisão em público. Chega a causar espanto essa responsabilização objetiva. Se tivermos casos de servidores, de titulares de registro, em fruição de férias, serem punidos objetivamente por falta de terceiro e mais, com o traslado da própria conduta do terceiro. Sequer é punido por culpa em bidilando ou em elidiendo, mas com o traslado da conduta alheia. E essas portarias, frequentemente, de instauração dos processos disciplinares, incorrem nulidade formal ao sequer atribuir o elemento subjetivo ao registrador. Apenas, isso aqui é o que se chama versare in reilitita, ou seja, é o versarismo puro. Ocorrer um fato, alguém tem que ser punido. Nem se pensa em culpa, nem nada. Automático. E não há como defender-se. Em outras vezes, nós temos visto as portarias com o elemento subjetivo alternativo, ou por dolo ou por culpa. Isso impede qualquer chance de defesa. não é possível que alguém se defenda de alguma coisa, ou por dolo ou por culpa. A acusação tem que ser precisa. Isso viola o contraditório também. E o direito de defesa, uma e outra característica, que são de direito natural e para mais estão previstas no texto da Constituição brasileira em vigor. Muito bem. Por fim, a qualificação possui natureza administrativa. É dizer que, por primeiro, dela não resulta a formação de resjudicata. pode dizer que aí existe uma certa preclusão de caráter administrativo. Ou seja, se não se pede em tempo, durante a vigência do protocolo, a citação de dúvida, está preclusa a matéria administrativamente. Mas, de modo formal, isso pode, nada impede a representação do título, claro. Além disso, pode controlar-se nas vias tanto administrativa quanto jurisdicional. o que, ordinariamente, ordinariamente, não seria admissível se a qualificação fosse partícipe da jurisdição voluntária. Aqui cabe uma explicação e penso em uma explicação que apresenta um tom de atualidade. O Colégio Notarial no Brasil está celebrando um evento em Brasília por esses dias, ou celebrou recentemente, um evento extraordinário. o Colégio tem dado mostras de uma grande atividade que merece louvor. E eu vi na publicidade que se fez do ato a ideia que a jurisdição voluntária não poderá mais voltar atrás. Ou seja, atribuindo-se aos atos de inventário transjudicial, separação judicial, divórcio, etc., ou a ata notarial, não uso campeão, o caráter de jurisdição voluntária. Alguns dos senhores, e por isso antecipo aqui o tema, alguns dos senhores poderão indagar, mas isso está bem? Isso é jurisdição voluntária? Bom, em caráter lato, se nós dividirmos a jurisdição, qualquer que seja o conceito que venhamos a dar ao tema jurisdição, que também aí está indicado de modo impróprio, mas enfim, deixemos para lá esse ponto. Em jurisdição contenciosa e voluntária, bom, está razoável, tomando a expressão jurisdição voluntária em seu gênero, propriamente não está bem. Ou seja, estes atos praticados em cartório não são de jurisdição voluntária, são de jurisdição administrativa. E a principal nota que se deve advertir a esse propósito é que a jurisdição voluntária propriamente dita, salvo exceções legais nitidamente estabelecidas, os atos de jurisdição voluntária não são controláveis por jurisdição contenciosa. Vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que eu tenha que, que alguém tenha que ajuizar uma demanda que é de jurisdição voluntária de interdição de uma pessoa. E que o juiz, ao final dessa demanda de jurisdição voluntária, ou ação, ou como quer que se chame, porque talvez até a palavra demanda não seja muito própria aqui, entende que não estão presentes os características ou as características necessárias para esse reconhecimento. Eu me lembro que certa vez eu julguei um caso em Guarulhos de uma pessoa que realmente não foi interditada e nem era para ser interditada. Ela não conseguia fazer, ela padecia de cistercicose e não tinha condições de fazer exame, porque a medicina estatal tem lá os seus hospitais públicos e não tinha suas exigências. E a forma encontrada pelo advogado foi ajuizar uma ação de interdição para que se fizesse por meio de perícia. Só no final do processo que eu descobri. O menino era mais esperto do que todo mundo junto na audiência. Mas depois descobri qual era o interesse simulado ali até que moralmente não estava de todo mal. Então pode ocorrer. Mas vamos admitir que eu julgue indefira o pleito de interdição. Não há como controlar essa minha decisão por meio de uma data de segurança ou por meio de uma ação contenciosa de interdição. O que eu posso fazer é mover outra ação de interdição. Coisa julgada só formal. Ora, exatamente esse o ponto diverso do que ocorre na jurisdição administrativa. Na jurisdição administrativa eu posso controlar o decidido por meio contencioso. Aliás, está previsto expressamente no artigo salvo engano 204 da lei de registros públicos. que a decisão da dúvida não impede o uso do processo contencioso. Eu posso atacar por mandato de segurança a decisão do registrador ou do juiz da vara de registros. Posso atacar por ação vários tipos de ação, entre eles um mandato de segurança ou uma ação uma decisão do Conselho de Prodimento de Administratura. Nada impede que no dia seguinte a uma decisão do Conselho de Prodimento de Administratura que é o órgão de cúpula do Tribunal de Justiça, um juiz substituto que tenha tomado posse ontem uma sentença contrariando o entendimento porque é possível conviver conviverem jurisdição administrativa e jurisdição contenciosa. Diversamente esse convívio não é simultâneo entre jurisdição voluntária propriamente dita e jurisdição contenciosa porque eu não posso controlar os atos de jurisdição voluntária por meio de jurisdição contenciosa. Mas isso não impede que é verdade que o colégio notarial tenha usado com relativa adequação à expressão de jurisdição voluntária lá. Só isso não é sentido lato, sentido genérico que não vai à distinção que me parece cabível aqui ao apontar a jurisdição administrativa. Não parece demasia uma observação pontual que sirva para o âmbito do direito brasileiro em vigor e o que diz respeito ao controle administrativo da qualificação. quando a qualificação é negativa ela pode ser impugnada ou mais rigorosamente ela pode ser atacada por meio de recurso administrativo. Na verdade o processo de dúvida que nós chamamos habitualmente de processo é um recurso. Recorre-se da decisão do registrador. Como entretanto esse recurso é inaugural na via judiciária tem-se a ideia de que é um processo ou um procedimento como muitas vezes foi chamado exatamente porque depois do julgamento de primeira instância no judiciário caberia ainda um recurso. Então para não falarmos aqui em dois recursos se fala normalmente é usual falar no processo de dúvida mas em rigor é o recurso da dúvida. A decisão do registrador está sujeita a um recurso administrativo e esse recurso é o que se chama de dúvida. Essa dúvida está prevista nos artigos 198 e seguintes da nossa lei de registros públicos. Todavia quando a qualificação é positiva a qualificação não pode ser alvejada por meio de recurso administrativo interessante isto embora possa isto sim impugnar-se por um pedido autônomo chame-se como se queira pedido de providência reclamação representação expediente não importa o nome aqui não não altera o que se pretende. Ora consoante o direito organizatório dos vários estados cale eventualmente uma diversificação competencial por isso que eu tenho acusado aqui no estado de São Paulo o problema do bifrontismo em matéria dos registros públicos pelos motivos que verão os senhores sabem mas os de outros estados nem sempre sabem isso. Aqui no nosso estado o recurso interposto de sentença em processos ou a bem dizer recursos administrativos de dúvida da competência do conselho expediente da magistratura ao passo que o recurso manejado contra a sentença em pleito contra a qualificação positiva ou seja qualifico positivamente e mando registrar um ato alguém vai e impugna eu sou juiz isso não devia ter sido feito não devia ter registrado ou às vezes até mesmo quando fica sabendo da qualificação positiva ainda em vias de registro ingressa com um expediente qualquer perante o congedor permanente e pede para paralisar o ato eventualmente o juiz manda por cautela olha mantenha a situação atual que eu quero examinar melhor o recurso contra uma decisão que emerge dessa solução administrativa é da competência da congedoria geral da justiça e não do conselho então nós temos na verdade um bifrontismo porque na qualificação negativa o ato é decidido pelo conselho finalmente na via administrativa e na qualificação positiva ele é decidido pela congedoria geral da justiça em última instância administrativa enquanto nós passamos aqui a preparação para o sorteio eu queria falta colher aqui a assinatura da doutora patrícia que vai também assinar aqui daqui a pouquinho e fazer aqui um ato simbólico que me parece justificado entregar publicamente um exemplar desse registro imóveis princípios tomo o primeiro da nossa série registro sobre isso que já está por sinal a venda fisicamente no site use.naturale use.naturale sem ponto está vendo é por isso que não vende use.naturale.com.br sabe por que é isso? é pinga.fogo use.naturale com E no final use.naturale.com.br mas fazer a entrega desse exemplar simbolicamente àquele que representa para todos nós um parâmetro não só do registrador imobiliário pelo seu exercício funcional honradíssimo ao longo de toda a sua carreira mas também a exemplo de outros não é o único mas pode abandeirar-se nesse momento em nome dos demais mas alguém que se dedicou e segue dedicando a sua atividade a estudar a esta via invenciones da verdade que é o nosso doutor Ulisses da Silva a quem eu entrego este livro que está aqui com a dedicatória de todos os presentes e que a quem doutor Ulisses peço uma calorosa salva de palmas muito obrigado a vocês nós temos entre os registradores muitos outros talvez até melhores do que eu que com o tempo serão reconhecidos muito bem vamos dar um sorteio doutora Graziella a quem agradeço aqui o empenho para bem administrar as nossas aulas de par com o agradecimento que dirijo ao nosso serviço técnico muito competente então sorteamos este para os que compartilharam a aula de hoje ok temos 32 na lista somando os seus daqui vamos lá 25 Laércio Montenegro Doutor Laércio Montenegro meus parabéns como pensar sobre as grandes ideias de Mortimer Adler meus parabéns e Aristóteles para todos também de Mortimer Adler para aqueles que estão inscritos na base da EAD e que assistiram pelo menos duas aulas nós temos 159 reduziu agora mas ela a quem está merecendo não é mesmo? atraiamos atraiamos os outros que possam merecer vamos lá número 145 Silvia Dipp pode? sorteio não foi meu eu não tenho nada a ver com isso essa minha filha é a minha filha mais velha mãe dos meus dois netinhos pelos quais eu disse no sábado e esta é a grande verdade pelos quais eu daria a minha vida do modo que eu acho que ela merece receber aqui Aristóteles para todos do Mortimer Adler que sorte não podia comprar um bilhete de loteria dividir com o pai alguma coisa eu queria agradecer então a presença de todos lembrar uma coisa aqueles que não estão só estão assistindo duas aulas é claro que essas aulas não se dirigem a preparação para concurso é evidente que isto aqui não tem nada a ver com concurso mas é claro também que eu não posso deixar de influenciar-me muito pelo que nós podemos chamar de doutrina da escola paulista do registro que afinal de contas é uma doutrina que também permeia provavelmente plasma a formação daqueles que compõem a banca de concurso então eu penso que se não fosse só pelo pelo ensejo de estudar a matéria para conhecer a verdade para melhor preparar-se profissionalmente intelectualmente e corrigir-me naquilo que eu estiver equivocado evidente para retificar-me emendar-me de meus erros acho que conviria também que os que os concurseiros prestassem um pouquinho de atenção a essas nossas aulas não é porque afinal de contas estou vivendo no mesmo ambiente há décadas vivo no mesmo ambiente que aqueles que vão organizar o concurso vivem é provável que parte dessas ideias seja efetivamente compartilhadas por eles a questão até de utilidade muito obrigado renovo meus cumprimentos ao doutor Francisco Raimundo reitor da ONU Registral a presença de todos a presença do Conde a presença do doutor Adhemar aos demais a doutora Patrícia a doutora Mauro e se Deus nos permitir nos reunimos na próxima aula e aqueles que puderem permanecer vamos gravar imediatamente apesar da minha voz estar aqui falhando a aula que vai ser exibida no dia vinte e dois vinte e dois não, vinte e nove vinte e nove dia vinte e nove de novembro muito obrigado a todos aplausos